África, África, África África ninha, África nossa África, África, África África ninha, África nossa Seu já clarear, consciência já desanufiar Já chega a hora, pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já cá no macedor Para bem viver, na paz e na progresso Se não tiver fé, na nossa capacidade Mãe África, tá a ser feliz no dia África, África, África África minha, África nossa África, África, África Perce do mundo, continente secundou Diz que o Sénégal se permanece ao redor África, África, África África, 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 África Leia, 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 leia Seu já clarear, consciência já desanufiar Já chega a hora, pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, jacanmacedor Para bem viver na página progresso África, África, África África minha, África nossa África, África, África Verso de mundo, continente segundo África de qualquer país África nosoutineos estão aliados África do mundo, continente segundo África é o povo, continente externo África do mundo, continente segundo África, África, África Tu te ves, tu te veas Tu te ves África, África, África Yaman gai a lo, te jamangai paná África, senhor, África África, ninguém, áfrica nossa África, senhor, áfrica África, ninguém, áfrica nossa África, senhor África, África líbia, África mansã África, África, África líbia, África mansã